Samba do Malandro Como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola O malandro chegou no samba, arriando ser compositor Mandaram levar um pagode, malandro como caguejou Essa não Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Conheço um malandrinho, o cara não é mole, não Sai de casa pra tomar choppinho, mas o malandro não leva o cristão E que há Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Malandro vinha ao volante Viu uma loira, logo se assanhou Malandro parou o seu carro Olhou direito, viu que se enganou Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Malandro marcou roubeira Pisou na bola Escorregou Levou a morena pro samba Ela foi ao banheiro e de lá se mandou Essa não Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Malandro ganhou a gatinha De alta rotatividade Malandro deitou e dormiu Quando acordou a gatinha sumiu E que há Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola Vejam, sim, como ele se enrola, sim, o malandro vacila Como ele pisa na bola 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 Como ele pisa na bola O malandro vacila O malandro vacila